O Festival Coma nasceu em 2017, a gente esse ano, em 2024, chega na sétima edição e são sete edições transformando Brasília. Então a ideia surgiu justamente de criar uma plataforma que pudesse comunicar transformações de impacto através da arte, da cultura, como é Consciência, Música e Arte, uma plataforma de comunicação, de comportamento, de tendências. Pela primeira vez a gente vai acontecer em dois fins de semana e a gente tem o primeiro fim de semana, 3 e 4 de agosto, mais voltado para a família, com uma programação gratuita. Depois, dos dias 6 a 9, a conferência do Festival Coma, sempre com shows à noite. E depois, nos dias 10 e 11, o último fim de semana de line-up muito potente também. E além de tudo, é um festival com ingressos muito acessíveis. Os ingressos do Coma custam R$ 15,00 a meia, R$ 30,00 a inteira, para ver grandes artistas. Quem é que consegue ver Alceu Valença, Criolo, Raquel Reis, Mãe Ana, a R$ 15,00? A gente trata de sustentabilidade, de negócios, de tendências, mas a ideia é juntar pessoas para trocar ideias. E esse ano, a gente vai debater temas como saúde mental, a gente vai falar sobre o papel dos festivais e as mudanças climáticas, quais são os novos passos para quem trabalha com festivais. A gente, de fato, quer ser e somos uma plataforma de comunicação, de comportamento e tendência. E, sobretudo, também de debates, onde a gente possa fomentar uma transformação, um pensamento crítico e que provoque nas pessoas as suas mudanças individuais e coletivas. Quais são as mudanças que a gente precisa fazer coletivamente para a gente poder melhorar enquanto sociedade, e sempre através da arte e da música.